Tá, 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 eu entendi, não, eu entendi, eu entendi, doutora Gil, é a fiscalização, tem que achar nosso hospital exemplar, eu já entendi, eu já anotei, eu só não precisa gritar, né, você pode dar uma respeitadinha em mim, porque eu tô, hã, oi, não, um beijo, não, eu não posso perder meu emprego, eu não posso perder, ó, o que que é seu, não faz comigo, Sassá, Sassá, Sassá! Ai, que susto, pessoal, pelo amor de Deus, quase que eu ponho meu filho pra fora e ainda tô com prisão de ventre, vem cá, deixa eu falar uma coisa pra você, olha, deixa eu falar, hoje não pode dar nada errado aqui no hospital, porque a gente vai receber o fiscal de saúde, até anotei, eu conheço que ele é nacional, ele vai o que, de Mato Grosso a Cuiabá, passando pelo meu campo grande, ele é bem, ele é bem, ele é bem, é bem incapaz, doutor, ajuda a comer seu fígado, e com tanta coisa boa pra ele comer, ah, vai querer comer fígado, ah, bicha, Gente, olha que estresse tá aqui hoje, não tô dando conta, não, hein? É, é igual a samambaia, chorona, por isso que eu prefiro as trepadeiras. O que aconteceu, Thaís? O cavalo do doutor Agildo, a vaca aqui tem que ficar ouvindo, porque com essa fiscalização, ele tá o cão, pois é. Ah, não fala de animais que eu amo, sabia, eu tenho namorado que ele é bem cachorro, mas eu perdoo ele porque ele é gato e ele tem um passarinho, Ai, seu namorado, esse cão aqui na minha mão. Tá bom, Sali Nilce. É sassá. Eu sei. Tá bom, bicho, é sassá. Ah, amanhã a gente fala dos seus peguetes, seu namorado, não sei, o que a gente quiser. Eu tô cagando pra dia dos namorados, eu quero o dia do meu pagamento, você vai pagar? Você não vai? Eu quero saber que hora você vai limpar a enfermaria que tá podre, você vai, vai, então vai agora. Nossa, garota, olha, eu tenho uma raiva dessa menina, porque essa menina, ela reveste branco, elas querem falar do teu futuro, porque elas acham que é mãe de santo. Eu sou santo, do pau do, do pau oco. Olha aqui, meu querido, não se preocupa comigo não, tá, Clóvis, que eu me viro com o Jorge. O que, eu sou o Jorge? Não, o Jorge, meu pedreiro. Eu também já fui pedreiro, sabia? Você revirar uma massa que é danada. Ah, que graça, Clóvis. Ah, e o Clóvis agora ele tá querendo, é o hospital em que ele quer passar na cara. Passar aqui, ó, Clóvis. Coisinha! É o quê? É aniversário? É do quê? Do mercado? Que é um bolinho pra você? Ah, palhato. E eu, hein? Eu só vim te avisar que o banheiro tá todo sujo. Ah, é a supervisora da limpeza agora? Tá com a tua carteirinha assinada aqui do hospital, amor? E eu, hein, grossa? Grossa é tua sobrancelha de rena, que tá mal feita. Vai na Cristina lá de Caxia, que ela faz melhor. Ah, não ferra. Eu, agora que fala, não é vida. O que que é? É melhor você limpar agora, hein, porque tem o almoço na fiscalização, vai olhar tudo. Gente, gente do céu, acabei de saber que vai bater a fiscalização aqui no hospital hoje. O que que vai ser disso hoje? Oi, doutor Marco Aurélio. Oi, Sassá. Eu adoraria ter nervo de aço, mas eu tô evitando, porque senão vou passar na porta do banco e vou ser barrada. Sassá, deixa eu te falar uma coisinha, que olha só, eu preciso que você vá na enfermaria e limpe aquilo lá que tá transbordando de lixo. O quanto antes, por favor. Tá todo mundo muito estressado aqui no hospital hoje. Solange. Oi. O prontuário do próprio paciente. Ah, o prontuário, peraí, só um minutinho. Fugêncio Bergamino Pinto, por gentileza, senhor. Nossa, o nome dele você ficava só com o pinto. Bom, vamos, por gentileza. Olha, eu vou te contar, casa. Eu não vou dar conta disso, não. Porra, já limpei o bairro dos médicos três vezes. Porra, nem lá em casa que tinha um erro buraco que é rumo de mira, eu limpo tanto. É a fiscalização, Maricinho. Doutor Agilo tá surtando. Mas se vai surtar, sou eu, né, coisinha. Porra, não tive tempo de tomar um café. Ah, é bom, viu, tá com o dente só amarelado. Ah, mas você fudê, Sassá. Ô, coisinha. Porra, tu podia me fazer um favor, implor. Porra, fala lá com vocês. Vê se ele não descola pra mim um cafezinho, não tive tempo de fazer. Só se for agora, princesa. A princesa é o caceta. Tá. Eu entendo. Ah, sai foda. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, tá ligado. Bom dia pra quem? Bom dia. Seguinte, Sassá, eu preciso de alguém pra limpar o consultório. Eu preciso de uma calçadinha nova que eu fui pular roleta, rasgou os fundílios todos. Tu vai me dar? Gente, seguinte, fundamental. É preciso tirar todas as coisas do armário. Tem tanta coisa pra sair do armário nesse hospital, né? Opa, quer ouvir, Sassá. Ah, que bom, meu. Ele foi armada toda aqui. É, ele gosta de fazer a voltinha. Bom, enfim, mas o senhor não tá preocupado com a fiscalização? Eu tô preocupado com a fiscalização. É te falar que eu estou preocupado com essa fiscalização e... E aí, já. Você quer que apareça o quê, o hospital? Você, às vezes, lê meu pensamento, hein, Solange? Eu quero que este hospital apareça como se fosse um hospital particular. É cinco estrelas. Isso aqui é hotel. Eu quero hotel. Referência de hotel. Olha, se depender de mim, eu vou deixar esse fiscal, doutor, assim, de queixo caído, porque eu consigo. Ai, meu Deus. Nossa, você tá uma morenona, hein? Você acha? Se eu não tivesse caído aqui... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Com licença. Bom dia, muito prazer. É muito prazer, viu, também. Eu sou o diretor do hospital aqui. Eu sou o diretor. Olá, doentes. Sejam bem-vindos nessa grande peça. Que bacana. Eu me chamo Djalma. Djalma. Eu tinha um amigo chamado Djalma. Olha, que bacana. Você quer alguma coisa? Uma xícara de café? Na verdade, o que eu quero é saber onde é o banheiro, porque eu fiz uma viagem longa, né? Não, agora eu entendi que ele tá aqui. Vamos lá, se eu precisar, eu sacude. Que bacana. Eu tenho o lenço imedecido, eu seco só. Oi, eu só queria... Ei, que isso? Só o distanciamento. Tá maluco? Quer morrer? Calma, senhora. Calma, minha senhora. Chega, gente. Tô cansada dessa palhaçada já. Chega, vai pra lá. Não tem necessidade dessa gritaria? É incrível. Só pedir com a educação que a gente faz. Pelo amor de Deus. Olha que fofa. Aglomerado, distancia aqui. A gente só tá esperando vagar um leito lá na enfermaria. A gente já vai chamar todo mundo, tá? Fica calma. Eu tô calma. Tá super calma. Levei lá no mictório, lá. Que cara é essa, menina? Tá com a cara ruim, põe uma máscara. Ah, tipo a merda. Eu, hein? Vou botar. Ah, bota. Tu não faz pirracinha pra mim, não, o Zé Bunda Magra. Ah, menina. E você também? Quer que eu põe a máscara? Não, eu passo um álcool gel no teu bom senso. Ah, tipo a merda. Você tem que ir no consultório, tá? Eu tô indo pro banheiro? Pra lá é o que? O consultório? É, não. É que eu achei que o senhor não tava... Fala, Flavinho. Parceirão, parceirão, mulher. Ele demora um pouquinho, entendeu? Ele demora pra chegar. Mas a consulta dele é rapidinha. Tu vai ver. Tu rapidinho. Aí, chegou ali, ó. Opa, tudo bom? Oi, tudo bom, doutor? É repouso e líquido. Ué, mas é o olho. Repouso e líquido. O que eu falei que eu vou rapidinho? Agora você vai me ensinar medicina. Doutora Gilda, eu preciso dar uma palavrinha com o senhor. Já deu sete, né? Doutora Gilda, então... Bem, te mando por e-mail, então. É, manda assim. Faz uma message. Ai, 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 ai. Marisa, ele não me dá uma palavrinha. Com licença, o doutor Gilda não... Ah, boncha. Lá no banheiro tá sem papel, eu não sei como é que eu faço pra... Eu não sei como é que eu vou fazer pra... Secar as minhas mãos. Eu acho que eu vou precisar secar as minhas mãos também, Marisa, porque de repente, do nada, minhas mãos começaram a suar. Ah, é aquela história bonita de amor. É... René e o Vinheta. Muito prazer. É... Djalma. É... René... De... Deveu mal. Eu digo René... Dermatologista aqui. Ah, para. Dermatologista? Não deu pra reparar pela pele. A pele tá ok. O spray no cabelo tá ok. Infelizmente, o meu look não tá ok, porque esse jaleco branco, ele me deixa um pouco apagado e eu fico assim... Chapado. Eu... Eu... Eu devo admitir que eu... Me tô chapado. Tá chapado? Que coisa... Gente, o que eu tô falando? Olha só, gente. Desculpa atrapalhar os físicos e psíquicos aí de vocês, mas é que vocês estão aí fazendo coisas bonitas no lugar onde eu devia estar passando o meu pão. A gente não quer atrapalhar. Vamos pra um lugar mais reservado pra ela passar o rodo aqui? O que é isso? Me desculpe. Eu acho que o senhor tá indo com essa conversa pra um outro caminho. O que é isso? Entendeu tudo errado. O que é isso? Desculpe. Não... Eu preciso voltar ao trabalho. Olha, por licença. É... Só... Só um aviso muito do importante... Que eu poderia aliviar na fiscalização, mas não ser correspondido é tão chato. Com certeza. É... O senhor está me... Com licença, eu preciso correr. Com licença, meu Deus, o que é que eu tô passando na minha... Hum... Não me fale o olfato, isso daí tá me enxerando, sabe o quê? O quê? As chantagem. Que eu conheço muito bem, porque o Tião faz isso comigo direto, porque ele é expert. Olha só. Que não foi nada expert. Foi o seu amigo doutor. Mas vai sobrar pra vocês. Vocês vão pagar o pato. Ai, doutor Marco Aurélio, não tô boa não, hein? Tô nervosa com essa fiscalização aí. Ai, se acalma qualquer coisa, me chama, tá? Doutor Marco Aurélio. O que que foi? O que que foi? Pelo amor de Deus, meu irmão, eu tô trabalhando. Por favor, vem por aqui. O que que é isso, hein? O que que tá fazendo aí? Foi agora da minha mão. Só viu, desculpa. Foi sem querer. Tudo bem? Sou a Thaís, chefe de enfermagem. Prazer. É a enfermerda, né? Só faz merda. Tá igual a merda de mulher. Por quê? Porque só faz merda. A única coisa boa que fez foi arrumar o novinho. Porque ela arrumou o novinho, pelo menos o menino que tinha ereção. Ah, os novinhos são terríveis. Não, todo mundo já teve uma situação. Sim, é bom, mas isso não vem ao caso, né? Sim. Distrato aos funcionários. O que é isso? Me diga uma coisa, doutora Gil, dona Thaís, o que que tem pra cá? Não, não vai pra aí. Eu quero saber o que tem aqui. Calma aí, só um instantinho. Não, eu vou olhar. Meu remédio já passou da hora. A senhora também. Já passou da hora, tu sabia? É ruim, eu vou fazer 70 mês que vem. Ah, não vai. Com o que tá aqui, não vai mesmo. Que meninona, que mulher é essa? Essa mulher é a que torço por você, hein? Essa daqui sai daqui pro polidense. Sai daqui pro polidense. Sei, sei. Thaís, não é? Você trabalha aqui sozinha? Muito raramente. Seu ajuda, eu queria muito que ela mesma respondesse com a própria boca. Pode ser? Muito raramente. Ah, ia falar a mesma merda. Olha, eu tô vendo que você é um garotão novo, cheio de saúde. Eu vou te dar um conselho. Se beber, não case. Porque se casar, vai ter que beber. Anota. Não, anota, por favor. Anota que essa é... Você tem condição de me dar o seu endereço pra que eu possa te mandar um presente? Quero te mandar um presente. Que presente? Uma caixa de vinhos. Eu não bebo? Não bebe? Eu te mando uma caixa de charutos. Também não fumo. Quero viver muito como essa senhora aqui. Mas pra que viver muito sem fazer nada? Ela ri. Ela ri de tudo e ela tem problemas de adenoide. Então, quando ela... Não tem nem por que eu te falar disso. Um beijão. Fica com Deus, hein? Parabéns. Parabéns, Belagema. Parabéns. Parabéns. Que menino. Eles gostam de fazer um teatro, né? Né? Gosta de fingir. Olha aqui. Eu tô indo embora, hein? Esse fiscal vai dar merda. Ele veio pra destruir a Juma. Credo, gente. É. Credo é essa quantidade de doentes nesse hospital também, que esse pessoal não entende. Eles ficam... Ah, faz promessa. Ah, tem que conseguir um emprego. Aí consegue um emprego e fica enfurnado dentro do hospital pra conseguir atestado. Ah, tipo a merda. Tá um pessoal com uma cara boa, tá doente. Tá doente merda nenhuma, olha lá. Conseguiu atestado, ele festeja. Ah, tipo... Eu vou fazer o quê? E ela, sei que você... Dá teu jeito, ué. Dá teu jeito. E o senhor vai fazer o quê? Eu vou dar meu jeito. Vou vazar. Me deixa. Tudo é no meu pé. Ah, tipo a merda, ô mulher. Ah, que isso o quê? Vocês estão vendo que eu quero sair? Vocês ficam na frente, ô cambada de... Thaís, o doutor Agildo, seu diretor, é uma pessoa correta? Não, o doutor Agildo é um babá. Barriga. Tô de barriga agora, comi batata doce. Fala muito escravo. Ai, cozinha! Quase que me arranca, meu onço. Aguarda! Eu vim aqui passar o pano, mas pelo visto tem gente passando rodo aqui já, né? Mas, ó, você atrapalhando uma coisinha, faz teu lance aí, tô nem vendo aqui. Ô, do Serviço Gerais, uma perguntinha, só a título de curiosidade, onde está o seu equipamento de proteção? E a proteção é deus. Ah, é deus. Que pior. Então pede pra ele proteger o seu emprego, porque tá correndo risco. Pelo amor de Deus, coisinha, faz isso não. Ah, é? Eu só tô fazendo o meu serviço, que aconselho, faça o seu. Ninguém me corta, mas ninguém é malvado.